Deus nos devolve os sonhos através do amor e amar é ver a realização deles é tempo de abundância hoje o sonho do amor se realiza em sua vida, Cleide através do sacramento do matrimônio chegaram enfim o grande dia e o grande momento que a Virgem e Mãe Maria possam sempre te acompanhar nessa nova missão de ser esposa hoje o sol nasceu tão diferente, tão particular para a gente pois esperamos tanto esse dia, fizemos até vontade regressiva nós dois juntinhos, quem diria que isso aconteceria um dia fizemos planos, mas deixamos nas mãos do Senhor da nossa história, dá para fazer um filme de amor estou pensando aqui, como te surpreender não sei se leio um poema ou se canto para você estou tremendo aqui, mas não vou gaguejar pois eu contei os dias para esta canção tocar não sei se leio um dia não sei se leio um dia não sei se leio um dia Se inscreva no canal. Eu quero agradecer a você, minha princesa, por tudo que você fez para mim, por mim, por nós, o carinho, a atenção e que possamos ter anos e anos juntos, que tenhamos filhos, que possamos realizar os nossos sonhos e que possamos ser uma família feliz. Como estamos sinto. Se inscreva no canal. Jesus abençoa, Senhor, a nossa história. A partir de hoje, Senhor, nos tornaremos um em Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós, Senhor. A Ti, toda honra e toda glória. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor, por todo o bem que o Senhor fez a nosso favor. I just wanna run, yeah, no, I'm not made to tiptoe, I'm not gonna lay low, I just wanna run, cause when it's over, said and done, I know they'll say I was. I know they'll say I was. Wondering. Amém.